Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra vocês. Hoje vocês já observaram aí que eu não estou no nosso carro oficial de gravação, mas isso não impede que nós estejamos registrando belas imagens aqui na região, ok? Hoje nós estamos aqui na região do Paineiras, na cidade de Sorocaba, na avenida Itavuvu, e a pedido de um inscrito nós vamos registrar aqui o restante da avenida Itavuvu até lá a Castelo Branco, onde pegaremos sentido interior, mas estarei ensinando pra vocês aí a saída sentido capital, ok? Então tá chegando aqui no canal, pessoal, aperta o botãozinho vermelho aí e se inscreve, porque todo dia às 8 horas da manhã temos sempre uma novidade aqui no canal, sempre transmitindo de algum lugar do nosso país, ok? Então sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos para as imagens, porque é o que tem pra hoje, pessoal. Bem amigos, voltamos aqui novamente, diretamente aqui do Paineiras. Já fizemos vídeo aqui na região, onde nos vídeos anteriores nós entrávamos aqui à direita, sentido, Vitória Régia, Éden, entre outros, ok? Nesse vídeo aqui nós vamos direto, pessoal, vamos direto, vamos seguindo aqui sentido Castelo Branco e permanecendo aqui na avenida Itavuvu. Esse trecho aqui é um trecho que ainda não registramos e hoje nós vamos até lá a Castelo Branco. Aqui à nossa esquerda do vídeo nós temos o Jardim Santa Esmeralda, ok? E à direita do vídeo nós temos aqui o Conjunto Habitacional Ebert de Souza. Então fica aí o registro dos bairros aos quais estamos passando. Do lado do Santo Esmeralda nós temos aí o bairro chamado Habiteto, ok? Então vamos seguindo aqui, apreciando aí as belas imagens da região. Hoje nós estamos num dia bem solarado, proporcionando excelentes imagens aí para o nosso vídeo aí, excelentes imagens aqui da região para o nosso vídeo. Hoje nós estamos aqui na avenida Itavuvu, na cidade de Sorocaba, rumo a Castelo Branco. Para você que não conhece, essa aqui é uma outra entrada ou saída, conforme queira visualizar, da cidade rumo aí às rodovias de saída, ok? Poucas pessoas conhecem essa saída aqui. Aqui à nossa esquerda, pessoal, nós temos aí o Senai, o Senai aqui da cidade, tá? Aqui ficou o Senai. E mais à frente aqui nós vamos sentido ao bairro Jardim dos Eucaliptos, ok? Então vamos seguindo aqui. Essa área aqui é uma área que está em constante evolução, pessoal. Observem aí que são muitas construções sendo levantadas, sendo iniciadas. Ou seja, eu estou gravando esse vídeo hoje, se a gente passar daqui a seis meses, um ano, o cenário já mudou. Por quê? Porque muitas dessas construções que estão iniciando, com certeza já estarão terminadas. Entendeu? Esse sabe-tudo que você está vendo aqui à esquerda do vídeo, sabe-tudo é uma rede de ensino aqui da cidade de Sorocaba, tá? É uma rede escolar de ensino. Então vamos seguindo aí. Olha que cenário lindo. Olha que verde ao fundo, olha. A gente já está saindo um pouquinho aqui da região. Então, olha, aqui, à direita do nosso vídeo aqui, a direita não, à esquerda do nosso vídeo aqui, é o bairro chamado Abiteto, tá? A entrada de acesso é aqui, olha. Aqui é a entrada de acesso ao bairro Abiteto, ok? Abiteto e por essa mesma entrada você tem acesso ao Jardim Renascento, tá? São os dois bairros que ficam aqui à esquerda do nosso vídeo. Então vamos seguindo aqui, apreciando aí as belas imagens da região e com muito redutor de velocidade, mais conhecido como lombada. Apesar que essa daí é uma travessia de pedestre elevada, né, para ser mais precisa. Faz a mesma função de uma lombada, de um redutor de velocidade, mas é uma travessia de pedestre elevada. Vamos aí, apreciando as belas imagens da região, hoje com solzão, proporcionando excelentes imagens. Estou vendo aqui pela câmera, nota 10 mesmo. E aqui, pessoal, aqui é uma via monitorada por 50 km por hora, tá? Por esse motivo é que nós estamos seguindo bem lentamente. Até por conta também de que tem muito quebra-mola aqui, muita lombada, né? Então, nem tem motivo para você também passar aqui de pé enfiado porque vai acabar variando o seu veículo. Ao fim dessa avenida aqui, essa aqui é uma avenida, tá? Aqui é a avenida Itavovu. Ao fim da avenida aqui, pessoal, nós vamos encontrar lá a fábrica da Toyota, tá? É a Toyota mesmo, é o fabricante de automóveis. Vamos encontrar a fábrica da Toyota. E lá que estaremos finalizando o nosso vídeo hoje, ok? A linha de ônibus aqui, o ônibus faz ponto final aqui nessa região. Observem que a rodovia, a rodovia não, a avenida aqui, ela já se tornou bem rural, né? Porque já tem poucas, já temos poucas aqui edificações. Esse caminhão tá bem tortinho, hein? Tá com escorrido. Olha como é que ele tá de lado. Tá gelado, pessoal. Ó, e essa via aqui, pessoal, observa aqui, ó, tá bem apagadinho. Mas eu vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Nós temos aqui uma faixa contínua amarela. Se essa faixa contínua fosse branca, ela indicaria pra gente de que a via era uma via de sentido único e não poderíamos trocar de faixa. Ela sendo uma faixa contínua amarela, ela indica que é uma via de sentido duplo, ou seja, mão em contramão. E indica também que não podemos fazer ultrapassagem. Ok? Então fica mais essa dica pra vocês aí, pessoal. Tá? Faixa amarela indica sentido duplo, faixa branca indica sentido único. Olha aí, olha aí que região bonita, ó. Ainda estamos aqui na Avenida Itavuvu. Ok? Estamos seguindo aí rumo à rodovia Castelo Branco. E aqui é a cidade de Sorocaba, tá? Não saímos da cidade, não. Estamos na cidade de Sorocaba. Apreciando aí as belas imagens da região. Hoje numa tarde ensolarada. Uma tarde muito linda, muito bela. E um detalhe importante, pessoal. Vocês estão vendo aqui a nossa direita do vídeo? Olha aí, a ciclovia. Pra você que quer vir pra cá de bicicleta, você pode sair lá do centro da cidade e vir pra cá de bicicleta. Porque tem ciclovia. Entendeu? A cidade de Sorocaba, ela é muito bem servida de ciclovia. Entendeu? Não consigo proporcionar pra vocês aí a porcentagem de ciclovia, não. Mas eu sei que você consegue andar a cidade inteira de bicicleta com segurança, porque tem muita ciclovia. Então, vamos seguindo aqui. A ciclovia nos acompanha em paralelo o tempo todo. Olha a lombada. Segura. A gente vai dar uma voada básica, né? E a gente não quer isso. Olha. Olha. Continuamos aqui. Já já estaremos finalizando o nosso vídeo com chave de ouro, pessoal. Mais uma lombada aqui. É uma região muito verde, muito arborizada. Então, nesse trecho aqui, já não precisamos nos manter aí a 50 por hora, não. Esse trecho aqui já é um trecho mais liberado aqui sobre a questão de limite de velocidade. Aqui nós temos acesso ao Ministério da Agricultura e ao Parque Tecnológico, tá? Aqui à nossa esquerda. Mais uma lombada. Vamos seguindo aqui com tranquilidade. Uma ladeirinha aqui. E mais uma lombada. Mais três quilômetros e a gente já vai estar finalizando o nosso vídeo, pessoal. O vídeozinho é extremamente rápido. Não teríamos como fazer um vídeo lá do centro da cidade até aqui, porque ficaria um vídeo extremamente longo, extremamente demorado, extremamente cansativo. Até porque no trecho urbano da Avenida e da Vuvú, raramente a gente consegue passar sem pegar engarrafamento ou semáforo fechado, alguma coisa do gênero, né? Então, esse vídeo tem que ser feito aí em várias partes mesmo. Não tem a dúvida quanto a isso aí. Ó, já não sei no vídeo, mas já se encontra no visual, a rodovia Castelo Branco, pessoal. Rodovia Castelo Branco já se encontra no visual, ok? Então, pra você que chegou até aqui nesse vídeo aí, pessoal, já deixa seu likezinho aí. É a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo. E também pra ajudar o canal aí a continuar crescendo aí, pessoal. Não deixe de voltar aqui amanhã às oito, que teremos mais uma novidade aqui no canal, sempre transmitindo de algum lugar. Quero desejar a todos aí uma semana abençoada. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês das suas devidas profissões. Aqui, ó, teremos aqui, ó, saída para São Paulo. Olha só, é só cair para a direita aqui, você vai para São Paulo. E para a esquerda, você vai para Porto Feliz, Porto Valé. Hoje nós vamos pegar para a esquerda, vamos pegar interior. Não vamos para São Paulo, vamos pegar para interior. Ok? Aqui, ó. São Paulo interior. Pessoal, e aqui, a nossa direita, a nossa esquerda do vídeo, aqui, ó, é o território já da... Já é o território da... Oi, ó. Tá? Nós estamos pegando aqui, nós vamos para interior, sentido oitovo. Então, quero dizer para você, curta mais um pouquinho das belas imagens da região. Porque, como eu costumo dizer, pessoal, é o que tem para hoje. Ok? Aí, ó. Do outro lado ali, já é as dependências da Toyota. Fui! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto